Primeiro a gente se espreguiça O dia já está de pé Tá na hora, tá na hora Chama todo mundo pra tomar café Pra ter força e alegria E mais energia da cabeça aos pés Queijo com mel, perimação Pra encher bem a barriguinha de manhã Presumpe bom, também é bom Café com leite ou vitamina no corpão Pra alimentar eu e você Laranja é bom porque tem vitamina C O vinilão, abacaxi Água de cor que eu quero, mas eu tô aí Que tem aula vai pra escola Quem não tem pra estar atenção Tome o seu café comigo Que eu tomo contigo na televisão A mesa já está prontinha E você pode escolher Tem muita coisa gostosa Que é bom pra saúde e fazer crescer Queijo com mel, perimação Pra encher bem a barriguinha de manhã Presumpe bom, também é bom Café com leite ou vitamina no corpão Pra alimentar eu e você Laranja é bom porque tem vitamina C O vinilão, abacaxi Água de cor que eu quero, mas eu tô aí Queijo com mel, perimação Pra encher bem a barriguinha de manhã Presumpe bom, também é bom Presumpe bom, também é bom Café com leite ou vitamina no corpão Pra alimentar eu e você Laranja é bom porque tem vitamina C O vinilão, abacaxi Água de cor que eu quero, mas eu tô aí Queijo com mel, perimação Pra encher bem a barriguinha de manhã Presumpe bom, também é bom São feco com leite ou vitamina no corpão Pra alimentar eu e você Laranja é bom porque tem vitamina C O vinilão, abacaxi Água de cor que eu quero, mas eu tô aí Aranja é bom porque tem vitamina C